O presidente da Comissão Europeia está em Atenas, onde se encontrou com o primeiro-ministro grego. Esta é a primeira visita de Burão Barroso à Grécia desde 2009, desde o início da crise. António Samaras apresentou a Barroso o plano orçamental para poupar cerca de 12 mil milhões de euros até 2014. Este plano também tem que convencer os técnicos da Troika que estão em Atenas para verificar se as medidas acordadas estão a ser implementadas. Mas, de acordo com o porta-voz do FMI, as conversações sobre o controle orçamental vão prolongar-se até setembro. Mas mesmo os especialistas estão pouco otimistas. As reformas e as mudanças que o governo grego continua a prometer foram adiadas e está tudo a ser feito muito lentamente. A única coisa que é feita depressa são os cortes. Cortes nos salários, cortes nas pensões. A Troika quer ver mudanças mais profundas e só depois decide se liberta a nova trans do empréstimo acordado de 130 mil milhões de euros. Mas, nos últimos dias, os rumores de que a Grécia não vai conseguir cumprir os objetivos acordados multiplicam-se e já se fala na hipótese de uma nova reestruturação da dívida grega.